Uma das principais vias de Tijucas começa a receber a aguardada sinalização a partir desta quinta-feira. A Avenida Beira Rio, que passa por obras de pavimentação asfáltica desde setembro do ano passado, registrou acidentes pela falta de pintura da pista. O local recebe milhares de veículos durante todo o dia, que é o principal corredor de ligação entre os municípios do Vale com a BR-101. O asfaltamento é executado pelo município, com recursos de 6,6 milhões de reais, do governo do estado, através do programa Novos Rumos. No mês passado, pelo menos duas pessoas ficaram feridas após saltar lombadas instaladas na via, sem a devida e adequada sinalização. Em um dos casos, vários motoristas saltaram o obstáculo durante a noite, já que a empresa responsável encerrou o expediente sem realizar a pintura permanente ou sinalizar de forma provisória. Os trabalhos de drenagem que antecedem a pavimentação estão na altura do bairro Joaia, em um trecho nos arredores do CTG Fazenda Eliane. Parte da via segue interditada durante os trabalhos, com abertura somente ao fim do dia.